O bonitão, o bonitão, sonhei que tu era o rádio mexendo em teu botão O bonitão, o bonitão, sonhei que tu era o rádio mexendo em teu botão Eu sonhei a noite inteirinha e de manhãzinha vou te revelar Aí eu sonhei que você era o rádio desses rádios lindos que eu vou ligar Mas eu sonhei que você era o rádio desses rádios lindos que eu vou ligar Eu mexendo em tua frequência teu botão girava e você nem chiava Nas ondas tropicais você se aqueceu, deu chiado na M E na FM seu botão tremeu, o bonitão, o bonitão Sonhei que tu era o rádio mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão Sonha que tu era um rádio mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão Sonha que tu era um rádio mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão Sonha que tu era um rádio mexendo em teu botão Bota a sintonia certa Bota logo o meu amor Bota a sintonia certa Eu tô mexendo no botão do locutor Bota a sintonia certa Bote logo meu amor, bota a sintonia certa Eu tô mexendo no botão do lábito Oh bonitão, oh bonitão Sonha que tu era um radião mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão Sonha que tu era um radião mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão Sonha que tu era um radião mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão Sonhei que tu era um radial mexendo em teu botão Você nem chiava, eu rodava o bichinho, rodava Mas empurrado o beijo, nem o chiaquinho mudava Eu mexendo em tua frequência, teu botão girava e você nem chiava Nas ondas traficais você se aqueceu, deu chiado na M E na FM seu botão tremeu Oh bonitão, oh bonitão, sonhei que tu era um radial mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão, sonhei que tu era um radial mexendo em teu botão Bota a sintonia certa, bota logo o meu amor Bota a sintonia certa, pegue no botão do locutor Bota a sintonia certa, bote logo o meu amor Bota a sintonia certa, eu tô mexendo no botão do locutor Oh bonitão, oh bonitão, sonhei que tu era um radial mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão, sonhei que tu era um radial mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão, sonhei que tu era um radial mexendo em teu botão Oh bonitão, oh bonitão, sonhei que tu era um radial mexendo em teu botão Sintoniza o que, bicho? Larga de boiolagem, rapaz Essa história de ficar apertando o botão do outro bicho Isso tá muito devagar, rapaz Negócio mesmo, eu venho esse shot gostoso Estoura de novo a ribaçaia, bicho É na vara do arribaçaia que você vai rebolar É na vara do arribaçaia que ela gosta de dançar É na vara do arribaçaia que você vai rebolar É na vara do arribaçaia que ela gosta de dançar Você vai gostar Você vai gostar Ela é diferente Quando ela bate balança o corpo da gente Você vai gostar Ela é diferente Quando ela bate balança o corpo da gente Você vai gostar Ela é diferente Quando ela bate balança o corpo da gente Você vai dançar Ela é diferente Quando ela bate balança o corpo da gente Mariquinha gosta de brincar Ao som da vara se derrete de dançar Mariquinha gosta de fazer Quando a vara bate o corpo começa a tremer Mariquinha gosta de brincar, ao som da vara se derrete de dançar Mariquinha gosta de fazer, quando a vara bate o pulpo começa a tremer É na vara do Arribaçaia que você vai rebolar É na vara do Arribaçaia que ela gosta de dançar É na vara do Arribaçaia que você vai rebolar É na vara do Arribaçaia que ela gosta de dançar É na vara do Arribaçaia que você vai rebolar É na vara do Arribaçaia que ela gosta de dançar É na vara do Arribaçaia que você vai rebolar É na vara do Arribaçaia que ela gosta de dançar Você vai gostar, ela é diferente Quando ela bate, balança o corpo da gente Você vai gostar, ela é diferente Quando ela bate, balança o corpo da gente Mariquinha gosta de brincar Ao som da vara se derrete de dançar Mariquinha gosta de fazer Quando a vara bate, o corpo começa a tremer Mariquinha gosta de brincar Ao som da vara se derrete de dançar Mariquinha gosta de fazer Quando a vara bate, o corpo começa a tremer É na vara do Arribaçaia que você vai rebolar É na vara do Arribaçaia que ela gosta de dançar É na vara do Arribaçaia que você vai rebolar É na vara do Arribaçaia que ela gosta de dançar É na vara do Arribaçaia que ela gosta de dançar Eu sei de tudo Quando você me vê o coração acelera A tremedeira, tá com as pernas, tá ligada em meu mundo De tudo eu sei de tudo Que a saudade tá lhe matando o coração Sabe mais o medo, passa o pano e eu achando um absurdo Não é só você, nega Eu também tô lascado Quando te vejo eu fico todo acelerado Pé na bamba, tordoado com frescura pra lhe dizer Dois corações juntos, apaixonado É bom demais Vamos a juntar os troços, nega Vamos mostrar que somos capazes Dois corações juntos, apaixonados É bom demais Vamos perder o medo, nega Vamos viver em paz Eu sei de tudo Quando você me vê o coração acelera A tremedeira, tá com as pernas, tá ligada em meu mundo De tudo eu sei de tudo Que a saudade tá lhe matando o coração Sabe mais o medo, passa o pano e eu achando um absurdo Não é só você, nega Eu também tô lascado Quando te vejo eu fico todo acelerado Pé na bamba, torturado com frescura pra lhe dizer Dois corações juntos, apaixonado É bom demais É bom demais Vamos a juntar os troços, nega Vamos mostrar que somos capazes Dois corações juntos, apaixonados É bom demais Vamos perder o medo, nega Vamos viver em paz Não é só você, nega Eu também tô lascado Quando te vejo eu fico todo acelerado Pé na bamba, torturado com frescura pra lhe dizer Dois corações juntos, apaixonados É bom demais Vamos a juntar os troços, nega Vamos mostrar que somos capazes Dois corações juntos, apaixonados É bom demais Vamos perder o medo, nega Vamos viver em paz Dois corações juntos, apaixonados É bom demais Vamos a juntar os troços, nega Vamos mostrar que somos capazes Dois corações juntos, apaixonados É bom demais Vamos perder o medo, nega Vamos viver em paz Segura a Tone Tone Santana Ei, arrebaça Baby, meu bem Só hoje eu relembrei o passado Só hoje eu relembrei o passado Baby, vem Quero voltar a ser teu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh 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 ohami Uh oh oh원 Baby, baby, baby Baby, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, 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 uh Até agora estou tão sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Alô, Carlito Gomes Segura Oh, 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 baby, 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 meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, 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 uh Até agora estou tão sozinho Baby, vem Eu preciso dos seus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Alô, oh, oh, em fry, baby, um Alô, buçom de cara Alô, cazor Show home Oh, oh, oh Oh, 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 o que que nocela Te amar demais E pra você não volto mais Tô partindo agora pra Minas Gerais Pra ver se eu não sou por mais Alô, marido, só sucesso É arrebaçar Foi tão bom quanto durou O nosso caso de amor Mas de repente tudo mudou Assim que você terminou Você tá saindo com outros por aí E tá bebendo, tá curtindo E eu ficando, nega, me iludindo Vendo você curtindo Você tá saindo com outros por aí E tá bebendo, tá curtindo E eu ficando, nega, me iludindo Vendo você curtindo Sabe qual foi meu erro? Foi te amar demais E pra você não volto mais Tô partindo agora pra Minas Gerais Pra ver se eu não sou por mais Sabe qual foi meu erro? Foi te amar demais E pra você não volto mais Tô partindo agora pra Minas Gerais Pra ver se eu não sou por mais É arrebaçar Foi tão bom quanto durou O nosso caso de amor O nosso caso de amor Mas de repente tudo mudou Assim que você terminou Você tá saindo com outros por aí E tá bebendo, tá curtindo E eu ficando, nega, me iludindo E vendo você curtindo Sabe qual foi meu erro? Foi te amar demais E pra você não volto mais Tô partindo agora pra Minas Gerais Pra ver se eu não sou por mais Pra ver se eu não sou por mais Sabe qual foi meu erro? Foi te amar demais E pra você não volto mais Tô partindo agora pra Minas Gerais Pra ver se eu não sou por mais Sabe qual foi meu erro? Foi te amar demais E pra você não volto mais Tô partindo agora pra Minas Gerais Pra ver se eu não soco mais Chupa, chupa, chupa Vai a chinela, a chinela, vai É a Riva Sai Ao vivo é a Riva Sai Aí a gente só vê o chinelo Fui convidado pra uma rastapé Hoje o vovó é na casa do rei E pra ficar gostoso tem que ter mulher O sabaneiro sabe o chamamé A poeira subindo eu arrastando o pé Eu tô grudado, Maria José A poeira subindo eu arrastando o pé Minha cabeça está cheia de mer Dance, oh, dance Maria José Forró do bom é na casa do Zé Dance, oh, dance Maria José Forró da boa é na um abé do pé Dance, oh, dance Maria José Forró do bom é na casa do Zé Dance, oh, dance Maria José Arriba, saia do Forró, pilé Fui convidado pra um arrasta-pé Hoje o valor é na casa do Zé E pra ficar gostoso tem que ter mulher O sanfoneiro salta o chamamé A poeira subindo eu arrastando o pé Eu tô grudado em Maria José A poeira subindo eu arrastando o pé Minha cabeça está cheia de mer Dança, ô, dança e Maria José Forró do bom é na casa do Zé Dança, ô, dança e Maria José Forró tá bom eu não agrado o pé Dança, ô, dança e Maria José Forró do bom é na casa do Zé Dança, ô, dança e Maria José Arriba a saia do forró filé Dança, ô, dança e Maria José Forró do bom é na casa do Zé Dança, ô, dança e Maria José Forró tá bom eu não agrado o pé Dança, ô, dança e Maria José Forró do bom é na casa do Zé Dança, ô, dança e Maria José Arriba a saia do forró filé Milé gostoso, vai de dançar Vai arriba a saia, ó Arriba a saia do forró filé E o poeirão subindo Chapa, 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 chapa Pela segredo, daí de cima você pode ver, pode relembrar tudo que eu falei Da porta larga para não entrar, nem abusar das coisas do mundo Nos deixa triste com sua partida e só nos deixou um desgosto profundo Suas qualidades eram boas, honrava mãe, honrava avó, honrava o povo Venha ao mundo pra viver só numa boa, se eu pudesse viveria ele de novo Namorador, peito a febre do rato, não deixa o filho, mas deixa o trato Pra os amigos se considerar de boa e relevar conclusões à toa Deixa eu tratar pra Cristiano, deixa eu tocar pra Cristiano Deixa eu falar de Cristiano, deixa eu relembrar de Cristiano Deixa eu cantar pra Cristiano, deixa eu cantar pra Cristiano Deixa eu falar de Cristiano, deixa eu relembrar de Cristiano Oh, porta da nave, porta da flecha, coração bom menino Essa música vai para todos aqueles que perderam seus amigos e seus entes queridos Se eu soubesse a pontona que tu faz, não partiria tão cedo Se nos ouvisse viveria muito mais, nem nos guardava segredo Daí de cima você pode ver, pode ver lembrar do que eu falei Da porta larga para não entrar, nem abusar das coisas do mundo Nos deixou triste por sua partida e só nos deixou no desgosto profundo Suas qualidades eram boas, honrava a avó, honrava a mãe, honrava o povo Veio o mundo pra viver só numa boa, se eu pudesse viveria ele de novo Namorador feito uma febre do rato, não deixa o filho, mas deixa o trato Pra os amigos se considerar de boa e relevar confusões à toa Deixa eu cantar pra Cristiano, deixa eu tocar com Cristiano Deixa eu falar de Cristiano Saúde da Mãe Arribaçada 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 Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Puxe uma moda Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa É, arrebaçada É, arrebaçada É, arrebaçada É, arrebaçada É, arrebaçada 2018, rio Alô, dono da Maria Me desculpe, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueio De camisa laca e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueio De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel É a ribaça O no-ro mais gostoso do mundo Simba É a ribaça Nossa briga foi feia Já tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não é fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Desta vez acabou Acabou Tô procurando posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina É a ribaça Essa é a banda E o forró mais gostoso do mundo Nossa briga foi feia Já tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não é fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Desta vez acabou Acabou Tô procurando posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Desta vez acabou Acabou Tô procurando posto Uma conveniência Tô precisando beber com emergência Moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina E uma saudade bate forte Vai no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez É arrebaçar Porra mais gostoso do mundo É arrebaçar Alô, Hércules Segura Alô, Regnard Olha o balanço Uhul O vento sofre Se acalando Te faz ressonar Vai deslizando Como a brisa Na crista do mar Agora eu quero A ser viado Arreba pra você Essa cantiga Tão pequena Eu fiz pra te dinar E viva a vencejar Ao sol, ao luar Se a vida é plena Poesia eu quero sempre recitar Vou usar, cantar, dizer É lua pra se ver Se a gente se combina Sobre maio e você Assumiei uma canção pequena Em cada esquina Soa tão serena E soltar no ar Formar de amor Acariciar teu rosto Bela dor Assumiei uma canção Pequena Em cada esquina Soa tão serena E soltar no ar Formar de amor Acariciar teu rosto Bela dor O vento sofre E se acalando Te faz ressonar Vá deslizando Como a brisa Na crista do mar Agora eu quero Assumir água Arreba pra você Essa cantiga Tão pequena Eu fiz pra te dinar E viva a festejar Ao sol, ao luar Se a vida é plena Poesia eu quero Sempre recitar Vou usar, cantar, dizer É lua pra se ver Se a gente se combina Salve maio e você Assumiei uma canção Pequena Em cada esquina Soa tão serena Soltar no ar Formar de amor Acariciar teu rosto Bela dor Asumiei uma canção Pequena Em cada esquina Soa tão serena Soltar no ar Formar de amor Acariciar teu rosto Bela dor O vento sofre Se acalando Te faz ressonar Vai deslizando Como a brisa Na crista do mar Agora eu quero Assumir água Arriba pra você Essa cantiga Tão pequena Eu fiz pra te dinar E viva a festejar Ao sol, ao luar Se a vida é plena Poesia eu quero Sempre recitar Vou usar, cantar, dizer É lua pra se ver Se a gente Então combina É só Rimar eu e você Assumiei uma canção Pequena Em cada esquina Soa tão serena Soltar no ar Formar de amor Acariciar teu rosto Bela dor Assumiei uma canção Pequena Em cada esquina Soa tão serena Soltar no ar Formar de amor Acariciar teu rosto Bela dor Alô, DJ Luiz Alô, DJ Dai Segura Alô, Reggae Marte A todos da reggae Ei, Arriba Saiu o balanço Hoje eu acordei sentindo falta Do som de chuveiro Do som de chuveiro Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca se patou no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro Ainda tá ali jogado Todo empoerado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só que estou no coração vazio Que o resto você levou Vou voltar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só que estou no coração vazio Que o resto você levou Vou voltar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Hoje eu acordei sentindo falta Do som de chuveiro Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Boca se patou no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro Ainda tá ali jogado Todo empoerado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só que estou no coração vazio Que o resto você levou Vou voltar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só que estou no coração vazio Que o resto você levou Vou voltar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Vou voltar toda a cidade E te trazer de volta 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 Que o resto você levou À cima Não temi Cai fora Não me comprometa Por favor não se meta Jamais em meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Tá vendo que eu não estou afim de você E aliás se tratando de amor eu estou muito bem Cai fora Que esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa história Sem essa história louca de amor A primeira vista Nem vem que não tem Nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem Nem vem E aliás se tratando de amor eu estou muito bem É o forró mais gostoso do mundo Em todas as bibocas, todos os lugares É o forró de verdade Cai fora Cai fora Não me comprometa Por favor não se meta Jamais em meu caso de amor Sem essa Sem essa Nem essa história louca de amor Nem vem que não tem 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 pra você Nem vem que não tem Nem vem, nem vem, e aliás se tratando de amor eu sou muito bem Nem vem que não tem, nem vem, nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem, e aliás se tratando de amor eu sou muito bem Nem vem, nem vem, e aliás se tratando de amor eu sou muito bem Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era É beijando e dançando, é arrebaçar O forró mais gostoso do mundo É o Nápoles Bahia Cadê o lenço branco na badeira? Não tem culpa do que se passou, veio a chuva muito forte e o vento carregou Não tem culpa do que se passou, veio a chuva muito forte e o vento carregou Companheiro me ajude Lavadeira Eu não posso cantar só Lavadeira Se sozinho eu canto bem Lavadeira Com você canto melhor Lavadeira A viola não diz nada Lavadeira Não tem culpa do que se passou, veio a chuva muito forte e o vento carregou Não tem culpa do que se passou, veio a chuva muito forte e o vento carregou Cadê o lenço branco na badeira? Cadê o lenço branco na badeira? Cadê o lenço branco na badeira? Não tem culpa do que se passou, veio a chuva muito forte e o vento carregou Não tem culpa do que se passou, veio a chuva muito forte e o vento carregou Eu fui aquele canto Eu fui aquele canto Lavadeira Sessenta léguas no dia Lavadeira Só pra ver se vai ganhar Lavadeira Tristeza por alegria Lavadeira Tava na beira da praia Lavadeira Quando o meu bem embarcou Lavadeira Foi a coisa mais bonita Lavadeira Que a onda do mal levou Lavadeira Não tem culpa do que se passou, veio a chuva muito forte e o vento carregou Não tem culpa do que se passou, veio a chuva muito forte e o vento carregou Chama que é forró Chama que é forró Oh 100% forró É Arrupaçada E essa música é pra você, meu Jesus Obrigado pelas bênçãos em minha vida Obrigado por me permitir a mais um trabalho da banda Viva Saia, volume 18 Obrigado! É a Viva Saia! Não existe nação feliz no mundo Sem respeito ao divino Criador Quem faz chuva cair na terra seca Desolada sem verde e sem flor Faz o rio tão seco agora cheio Lhe dar a quarta colheita que plantou Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer O enverro no instante se levanta E a doença fatal desaparece A ciência apasmada e tão atleta Sem achar a resposta enlouquece Só quem tem o poder das mãos divina Pegue as mãos para o céu e agradece Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Vê um peixe nadar no fundo da água E uma abelha capaz de ser rainha Oceano valente e tenebroso Oceano valente e tenebroso Se vencido no bolo de um adorinho Um avareto e tenebroso Um avareto e outro ora afortunado Me indica por um pouco de farinha Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Vê o tempo calado e tão veloz É um menino apesar dos anos luz Com seu jeito sutil de uma criança Do infinito que a vida nos conduz Do infinito que a vida nos conduz Quem podia poder julgar o tempo Não podemos se foi pregar da cruz Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês Obrigado, meu Deus Obrigado, Jesus Por mais um trabalho Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, meu Deus, Múlio Valeu a todos aqueles que participaram desse CD maravilhoso Ao vivo É a festa do cabide É a festa do cabide Espalhei nas redes sociais Que hoje vai ter par É festa de cabide, nem precisa se preocupar O guarda-roupa vai estar lá A noite promete Vai ser um pipoco Vai todo mundo ficar louco O som tá rolando Ou beija muita boca é proibido Ficar de roupa Tanta bebedeira Chama a mulherada Festa do cabide é sacanagem escancarada Tanta bebedeira Chama a mulherada Festa do cabide é sacanagem escancarada Nu! Todo mundo nu! Quem tá sem golpea entrar Ele é um eggplant Quem não tá, quem não tá já vai tirando Aqui só tem top Aqui só as toques Ai, 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 eu estou com sorte Ai, 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 ai Tanta bebedeira Chama a mulherada Festa do cabide é sacanagem escancarada Tanta bebedeira Chama a mulherada Festa do cabide é sacanagem escancarada Nu! Todo mundo nu! Quem tá sem golpea entra Quem não tá já vai tirando Aqui só tem top Aqui só as toques Ai, 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 ai Eu estou com sorte Espalhei nas redes sociais, que hoje vai ter barra É festa de cabide, nem precisa se preocupar O guarda-roupa vai estar lá Quando eu te prometo, vai ser um bebê Vai todo mundo ficar louco O som tá rolando, ou beija muita boca É proibido ficar de roupa Tanta bebedeira, chama mulherada Festa do cabide, é sacanagem escancarada Tanta bebedeira, chama mulherada Festa do cabide, é sacanagem escancarada Nu, todo mundo nu Quem tá sem roupa entra, quem não tá já vai tirando Aqui só tem top, aqui só as top Ai ai ai, eu tô com sorte Passa a mão, passa a mão, passa a mão Tanta bebedeira, chama mulherada Festa do cabide, é sacanagem escancarada Tanta bebedeira, chama mulherada Festa do cabide, é sacanagem escancarada Festa do cabide, é sacanagem escancarada Chora o meu apaixonado É a ribaça e o bico Festa do cabide, é sacanagem escancarada Festa do cabide, é sacanagem escancarada Sem saber não percebi a besteira que eu fiz Às vezes paro pra pensar e o arrependimento mata Não paro de chorar por ela Mas tenho agora que pagar pelo que eu fiz Entro no meu carro e o sono tá no maltrato Tudo em volta lembra ela O carro tem o cheiro dela Eu choro e sinto a falta dela Mas foi isso que eu fiz Agora chora, Marcelo Agora chora, Marcelo Sua cabeça não é prego Mas ela te bate igual um martelo Agora chora, Marcelo Agora chora, Marcelo Sua cabeça não é prego Mas ela te bate igual um martelo O homem tá sofrendo, Guêba Segura Alô, Marcelo Chora Estava lá no rote Eu segui minha gata Sem saber não percebi a besteira que eu fiz Às vezes paro pra pensar e o arrependimento mata Não paro de chorar por ela Mas tenho agora que pagar pelo que eu fiz Entro no meu carro Entro no meu carro e o sono tá no maltrato Tudo em volta lembra ela O carro tem o cheiro dela Eu choro e sinto a falta dela Eu choro e sinto a falta dela Mas foi isso que eu fiz Agora chora, Marcelo Agora chora, Marcelo Sua cabeça não é prego Mas ela te bate igual um martelo Agora chora, Marcelo Agora chora, Marcelo Sua cabeça não é prego Mas ela te bate igual um martelo Agora chora, Marcelo Agora chora, Marcelo Sua cabeça não é prego Mas ela te bate igual um martelo Agora chora, Marcelo Agora chora, Marcelo Sua cabeça não é prego Mas ela te bate igual um martelo Mas ela te bate igual um martelo Mas ela te bate igual um martelo